Julião, olha aqui os porcelanatos do Atlântico, acabamentos todos com preço imperdível Olha isso, por R$ 80,00 o metro quadrado, que coisa linda Esse daqui R$ 89,00 o metro quadrado, ele parece uma renda R$ 75,00 o metro quadrado, ele é R$ 60,00 por 1,20, todo porcelanato, olha que show Olha esse daqui, R$ 85,00, esse aqui R$ 70,00 o metro quadrado R$ 80,00, olha que show, R$ 69,00 o metro quadrado desse porcelanato Todos, todos na promoção E esse daqui, olha, que é um revestimento pra você colocar num balcão, numa bancada R$ 39,00 o metro quadrado, todos porcelanatos aqui no Atlântico, acabamentos